Eu não quero dançar sozinha Eu não quero dançar sozinha, né mãe? Chame sua amiga, eu fazia putaria Chama sua amiga, eu fazia conselhinha e eu bora Eu não quero dançar Eu não quero dançar sozinha, eu não quero dançar sozinha Joginho, 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 eu não quero dançar sozinha 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 Cid, vou fazer uma aposta de cem reais, cem reais, meia contra o de vocês dois, que aqui tem mais torcida na Vitória do que no Bahia. Bora fazer uma aposta? Tá valendo? Pode escutar, tirar uma parte do meu cachê, pode escutar. Quer ver quem tem mais torcida na Vitória? Ó, ó, ó. Olha cadê a torcida do Vitória, ó. Olha cadê a torcida do Bahia. É sério isso? É sério isso, meu? Pode escutar, meu, né? Eu tava brincando, pô. Eu tava brincando, pô. Olha cadê a torcida do Vitória, ó. Olha cadê a torcida do Bahia, ó. Olha cadê a torcida do Bahia! Vitória! Bahia! Vitoria! Gaia! 5... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4